Rádio FM Cultura inicia a série de entrevistas especiais com os candidatos ao governo do Estado. Candidata Ana Amélia Lemos foi a primeira entrevistada. Seminário discute legado de Getúlio Vargas. Boa tarde. Iniciou hoje na Rádio FM Cultura uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado no programa Café Cultura. A primeira entrevistada foi a senadora Ana Amélia Lemos. A candidata ao governo do Estado pela coligação Esperança que une o Rio Grande, a senadora Ana Amélia Lemos, foi recebida na Rádio FM Cultura pela direção da Casa. Em sua entrevista no programa Café Cultura, falou das propostas que considera fundamentais em seu plano de governo. Colaboração do povo gaúcho e transparência nas decisões do Executivo foram enaltecidos pela candidata. Também ganhou destaque a promessa de um governo econômico, enxuto e escolhido a dedo, onde indicações políticas dariam lugar a profissionais qualificados para atuarem nas mais diversas áreas. Os líderes do PP, o meu partido, do PSDB, do Solidariedade e do PRB, que integram a Aliança Esperança que une o Rio Grande, entenderam que nós precisamos, como mudança de modelo de governança, alterar o critério de repartir o governo em feudos. Um partido tal manda em tal lugar, outro partido manda em outro lugar, outro partido manda em outro lugar. Isso é a cultura que a gente vê hoje. Nós não podemos repetir essa cultura para sinalizar para a sociedade que nós vamos realmente fazer diferente. Ainda durante o programa, o jornalista Marcelo Bergter falou sobre o crescimento do produto interno bruto gaúcho, que avançou 6% em 2013 e questionou como a candidata faria para manter esse índice. Ana Amélia atribuiu o crescimento à força do agronegócio e ao sucesso das inúmeras feiras agrícolas sediadas no Estado. Lembrou, no entanto, que as despesas do governo no mesmo período aumentaram em 12%, número duas vezes superior ao crescimento do PIB. Nós temos que fazer um ajuste da máquina pública, um ajuste da máquina, honrando todos os reajustes para a Brigada Militar, para todas as categorias que foram beneficiadas com reajustes no atual governo, para serem pagas no ano que vem, no ano que vem e depois serão respeitados todos. Isso não há dúvida. O governo sério tem que respeitar o que é comprometido com o servidor. Ana Amélia falou ainda sobre seus planos para a comunicação pública no Estado e exaltou a importância de se fazer jornalismo de forma apartidária e com responsabilidade. Para ela, o foco das empresas públicas de comunicação deve ser o bem coletivo. Empresas de comunicação pública estarão a serviço da sociedade e não de um partido político, nem da nossa coligação. É um princípio e um valor tão relevante à democracia e à liberdade de expressão que se ele estiver vinculado a uma orientação específica, não, ele precisa estar vinculado ao interesse coletivo e social. Essa é a missão verdadeira de um órgão público que esteja trabalhando na área da comunicação, da informação, da divulgação e até do entretenimento. Jornalista convidada do programa, a repórter de política do Correio do Povo, Flávia Benfica, destacou como momento importante da entrevista a promessa de Ana Amélia por corte nos gastos públicos. A gente sabe que todos os governantes e os políticos em campanha têm esta proposição, mas que na verdade quando tu assume, não só tu tem as máquinas partidárias interessadas em atender os seus interesses, como também tu vai ter que ter uma base no legislativo e vai ter que fazer muita articulação e muita negociação. E que nisso pesa, tu vai conseguir encaminhar alguns projetos, mas via de regra várias coisas tu não consegue. A gente tem uma série de exemplos aí. A senadora diz que os partidos já estão avisados, vamos ver, caso a candidatura dela se concretize, se ela saia vitoriosa, a gente vai poder cobrar depois, é isso. O programa vai ao ar às 8 da manhã e os candidatos estarão presentes até o dia 13 de setembro. Amanhã será a vez de Edilson Stivaletti, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. E o PMDB definiu que o senador Pedro Simón será o candidato do partido ao Senado, no lugar de Beto Albuquerque, atual vice de Marina Silva, na disputa à presidência da República. A indicação foi feita na noite deste domingo pela direção do partido. A decisão será oficializada em coletiva de imprensa às 2 da tarde desta segunda-feira, no Diretório Estadual. O ex-governador tem 84 anos e já havia anunciado que pretendia se aposentar após seu quarto mandato como senador. O suicídio do então presidente Getúlio Vargas completou neste domingo 60 anos. Para discutir o legado de um dos mais importantes líderes políticos do século XX, as instituições memoriais da Assembleia Legislativa e do Judiciário organizaram uma exposição sobre ele. Pai dos pobres, trabalhador e trabalhista, carismático, líder em sua essência, Getúlio Vargas foi uma das figuras públicas mais marcantes da história nacional. A exposição traz momentos históricos da trajetória política sob o olhar do fotógrafo gaúcho Pedro Flores. Também apresenta projeto museográfico da arquiteta Juliana Herpen. A mostra contém documentos inéditos, como um caderno de estudos em latim, de 1903, com a assinatura do presidente na capa, e um passe livre de 1923, quando era deputado federal pelo Estado. O passe permitia que os parlamentares atravessassem o país. A importância de Getúlio Vargas, a gente não tem nem palavras de falar, né? Iniciando aí pelo Código Eleitoral, pela CLT, que praticamente até hoje existe, graças ao Getúlio Vargas, e Petrobras e várias outras instituições grandes que a gente tem nesse nosso país. Foi uma pessoa que iniciou a sua carreira como advogado, posteriormente foi promotor, e depois futuro político, né? Chegando ao cume de ser presidente do Brasil, né? Veja a seguir. Encontro, debate com familiares, necessidades e doentes mentais.